Ele falou assim Caraca, viu o Lucinho no time Não, não é por isso, velho Ô, Chion, já se vi ali, velho O Lucinho tá aqui comigo já, Chion Maravilha, velho Ali não tá no shot, ali O chips entrou aqui, não mente não Ah não, Chion Meu Deus, a foto do Chion Cê ganhou, cê ganhou e tá level 1, hein Cê fechei minha foto O cara tem que matar, cê tem que deixar Hã? Cê mudou, tá ligado? Não mudei, acho uma palestra que eu mudei Aqui tá